Fala Flanáticos, saudações rubro-negras, raça, amor e paixão. Seja bem-vindo aqui ao canal Flanáticos Futebol Clube, o canal para quem é flanático pelo clube mais amado e mais querido do mundo. Se é a primeira vez que você está aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like, que é muito importante na divulgação aqui do nosso trabalho, e deixa também o seu comentário, que é muito importante. Galera, hoje nós tivemos um turbilhão de sensações, de emoções, vivemos um tobogão, uma roda gigante de emoções no dia de hoje, muitas informações desencontradas, muitas fake news, muita coisa acontecendo. Vou trazer um time-lapse aqui, desde o início, uma timeline do que de fato, um lindo tempo do que aconteceu e como está, nesse momento, as negociações para o novo treinador do Flamengo, tá? Bom, logo cedo, nós tivemos a informação de que o Jorge Jesus havia recebido um contato do Flamengo, mas que naquele momento o Vitor Pereira ainda era funcionário do clube, ainda estava no cargo de técnico do Flamengo e o Jorge Jesus não gostaria de negociar com o Flamengo, enquanto o Vitor Pereira fosse técnico, por uma questão de respeito, né? De ética. Bom, tudo bem, até aí, beleza, tudo o quê? Até porque o empresário Bruno Macedo, ele empresaria, ele representa tanto o Vitor Pereira como o Jorge Jesus. Tá, aí o Flamengo vai lá, assina os papéis, acelera o processo e anuncia, então, a demissão do Vitor Pereira. E aí o Jorge Jesus fala o seguinte, ok, estou disposto a voltar, estou disposto a negociar a minha volta. E aí começa uma série de negociações. Informações nós recebemos de que não chegaram a um valor também, porque o Mr. Jorge Jesus teria pedido 3 milhões, não sei se é verdade, se não é, isso tem que ser confirmado, de que o Jorge Jesus teria pedido, isso aí o próprio Veneca Azagrande trouxe agora há pouco no canal dele, teria pedido 3 milhões de salário mensal, enquanto o Flamengo sinalizou com 2 milhões, houve um impasse, ok. Então, teria acontecido essa questão também, mas uma outra situação que complicou um pouquinho a negociação com o Jorge Jesus, de que ele está em segundo lugar, ele venceu o seu jogo de ontem, né, o Fenerbahçe venceu no seu último confronto, e o time está em segundo lugar no campeonato turco, e o Jorge Jesus não gostaria, por amizade que tem ao presidente do Fenerbahçe, abandonar o Fenerbahçe agora, antes do término do seu contrato. Ele tem a chance de ser campeão turco, e ele não gostaria de abandonar, né, o Fenerbahçe nesse momento, com essa possibilidade de ser campeão, e teria pedido ao Flamengo para que esperasse. Uma novela que está se repetindo, né, quem se lembra do ano passado, o Flamengo teria tentado a volta do míster, que não poderia sair naquele momento, ele estava no time de Portugal, lá no Benfica, né, e não pôde sair também. Vai acabar acontecendo a mesma coisa, aí o Flamengo então desiste, logo depois ele fica livre, e mais uma vez o míster não veio para o Flamengo. Então galera, as informações são essas, tá? Ele não quer sair nesse momento, o Flamengo estaria disposto até a pagar a multa rescisória para que ele fosse liberado agora, cogitaram a possibilidade do João de Deus vir treinar o Flamengo por enquanto, o Flamengo não rechaça essa possibilidade, que é o técnico agora aqui, tá? Então é o que está emperrando agora nesse momento, é essa questão. Ele não quer sair, não quer abandonar o Fenerbahçe nesse momento, somente quando terminar o seu contrato, está sendo até correto com isso, e o Flamengo não gostaria de esperar, tá bom? O Jorge Sampaoli, por sua vez, está só esperando uma ligação, dizendo vem, porque ele é louco para treinar o Flamengo, está na sua casa de praia em Búzios, está só esperando e acompanhando toda essa situação. Está até aqui perto de mim, né? Eu estou em Cabo Frio, há meia hora de Búzios. Então galera, a situação é essa de momento, tá? Deu uma esfriada com o Jorge Jesus, por todas essas questões, não quer dizer que o Flamengo tenha desistido do míster. Vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. Agora entrou um meio de campo aí, entrou uma outra situação na história. Dorival Júnior teria aceitado um retorno ao Flamengo. E aí muda a figura. Por quê? O nome do Jorge Sampaoli enfrenta, na torcida do Flamengo, uma certa repressão. Alguns torcedores, e muitos torcedores na realidade, não querem, fizemos até enquete e tudo, não querem o Jorge Sampaoli. Então até fica aqui um alerta para a diretoria do Flamengo. É preciso um tiro certeiro agora. Não troquem o certo pelo duvidoso. Se o Dorival está aí no mercado, teriam falado que ele iria para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro já teve a sinalização que o técnico não vai sair e vai permanecer no Atlético Mineiro. Tem até cogitado a possibilidade do técnico do Atlético Mineiro vir para o Flamengo também. Ele não vai sair. Ele vai permanecer no Atlético Mineiro. E Dorival está livre. Então eu, se eu fosse a diretoria do Flamengo e não pudesse esperar o Jorge Jesus até o fim de maio, iria atrás do Dorival Jones. Se já teve um início de humildade e de reconhecimento de ir atrás do míster, tem um pouquinho mais de hombridade. Reconheçam ali, peçam desculpas, se acertem com o Dorival. Dorival é muito querido pelos jogadores, por todos ali. Ele saiu na realidade pela porta da frente, né? Ele é uma pessoa do bem, tem um caráter assim excepcional e é uma pessoa que todos já conhecem, né? Conhecem a sua capacidade e o seu potencial, a sua competência como técnico e mostrou isso, né? No ano passado, quando levou o Flamengo a ser campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Então, direção do Flamengo. Não troquem o certo pelo duvidoso. Se não conseguirem trazer o Jorge Jesus dessa vez, ou nesse momento, tragam o Dorival Júnior. Reconheçam o erro, tragam o Dorival. Os jogadores vão ficar felizes, a torcida vai ficar feliz também. Por quê? Se trouxerem o Sampaoli nos primeiros deslizes, a torcida do Flamengo vai xingar, vai reclamar, vai fazer pressão de novo pela saída do Sampaoli. Houve até um... Teve até um vídeo aí do Galvão Bueno no seu canal dizendo que o Sampaoli, todo time que ele treina, não é campeão de nada, não ganha nada e criticou, fez muitas críticas e muita gente tem falado do Sampaoli também. Bom, eu se fosse dirigente do Flamengo e não pudesse aguardar, eu aguardaria o Jorge Jesus. Pô, tu colocaria um imperino ali, alguém pra ficar até o final de maio. Mas tem competições, tem libertadores, tem Copa do Brasil, tem início de campeonato brasileiro. não pode esperar o míster? Vão atrás, eu iria atrás do Dorival Júnior, Dorival Júnior, vão por mim. E aí, galera, o que você achou? Você esperaria o míster? Esperaria o Jorge Jesus? Você iria atrás do Dorival Júnior? Ou você prefere o Jorge Sampaoli nesse momento como técnico do Flamengo? Deixa o seu comentário aqui que é muito importante. Nós teremos avanços em breve, teremos novidades e a gente vai voltar aqui a qualquer momento pra trazer assim que um nome for anunciado. Dorival, direção, está aí no mercado. Os jogadores gostam dele, fez um excelente trabalho e tem como dar continuidade a tudo isso. É uma forma até de prestigiá-lo, né? Com um prêmio pro Dorival por tudo que ele já fez pelo Flamengo. Então é isso, galera. Vamos aguardar. Você pode deixar o seu comentário e discordar até de tudo que eu tô falando aqui. Nós somos democráticos, você é livre pra poder comentar. Assim que tivermos avanços e novidades, a gente volta aqui pra contar pra vocês, tá bom? Saudações, rubro-negras, raça, amor e paixão. Um forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto